E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje tá sensacional, é a nossa conta aí começando do zero beleza galera, é a série do canal aí Vocês tão apoiando e eu tô trazendo aqui pra vocês aqui, então galera, hoje nós vamos modificar, na verdade nós vamos construir coisas novas aqui ó Que nós temos inventário aqui ó galera, e vamos com tudo pra gente evoluir o mais rápido possível galera A gente precisa de mais uma fogueirinha, tá galera, porque a gente só tá com uma fogueira só, precisa de mais uma, poder dar uma agitadinha aí né galera Deixa o like de vocês aí pra cortar ali, você fica top tá galera, que a gente precisa aqui galera também ó A gente precisa de um tapetinho, agora não tapete não tá, mas a gente vai fazer umas paradinhas legais aqui, quer ver ó Essa parada aqui, máquina de reciclagem beleza, máquina de reciclagem, vamos ver o que ó Ó, leite cirúrgico, eu não consegui pegar, pegar numa parada do vendedor justamente por causa disso, tá galera A gente ó, tem essa parada aqui, esse baúzinho aqui, com essas paradinhas aqui ó A gente tem que evoluir, primeiro pra gente chegar nesse baú aqui, a gente tem que tá mais top no jogo, tá Tem que tá mais foda no jogo, pra poder evoluir, vamos ver o que mais a gente pode desbloquear aqui ó Tem essa paradinha aqui, dá pra gente desbloquear aqui, mas eu não vou fazer isso agora, porque eu acho que é inútil Eu acho que é inútil, esse aqui é bloqueado A mochila é muito importante, tá galera, a mochila é muito importante Então a gente tem que fazer umas paradinhas da hora aqui, pra gente poder conseguir fazer a nossa mochila A gente precisa da plaquinha, tá, de alumínio, acredito eu que não tenho uma placa de alumínio, quer ver? Vamos ver aqui ó, se tiver tá aqui galera, a placa de alumínio Se tiver tá aqui, mas eu não tenho, não tenho como fazer a mochila, tá Vamos lá, beleza Um arsenal bolado né galera, um arsenal bolado Show, show de bola aí ó Beleza, beleza, vamos ver aqui que a gente consegue Tem a bauxita aqui, tem essa parada pra gente poder fazer aquela parada lá, tá Mas, é, vamos comer uma paradinha aqui galera, pra poder ficar da hora aqui ó, show Eu separei as paradas aqui galera, pra gente já fazer a nossa Nossa bancada ali de reciclagem, tá E se não me engano tá aqui, isso mesmo Tá aqui ó, as paradinhas todinhas aqui ó, peguei Beleza E vamos já fazer a nossa bancada de reciclagem aqui Beleza, show ó Ah moleque, vamos produzir aqui Tá bonito, tá bonito, vamos apertar um startzinho aqui Vamos ver onde a gente vai colocar ela A minha base galera, tá bagunçada tá Não aceita esse piso, tem que ser esse piso aqui ó galera Tem que ser esse piso aqui Piso comum não aceita, então vamos colocar ela aqui galera Vamos colocar ela assim galera, de frente pra gente E vamos apertar um ok aqui E vamos lá ver lá galera, ela como é que ficou Aos pouquinhos eu vou ajeitar galera, vou fazer umas paradas maneiras aqui Vamos já jogar uma latinha aqui galera, vamos jogar uma latinha aqui já pra testar ela Deixar ela com 20 minutinhos aí, florida aí de boa A gente vai buscar nosso circuito tá galera, vamos buscar nosso circuito de boa Então agora o que a gente vai fazer aqui galera, vamos fazer uma fogueirinha aqui ó Vamos construir uma fogueira galera, vamos ver aqui ó Tá, aqui a gente vai de boa aqui, dá até pra ter construído isso antes Tá, mas Vamos lá, beleza, vamos lá Pega a pedra tá aqui ó A pedra tá aqui e a madeirinha tá aqui hein galera A madeirinha tá aqui Opa A madeirinha tá aqui, beleza Vamos jogar Vamos encher logo a parada aqui Vamos jogar logo a parada aqui Vamos coletar aqui que a gente não pode parar a nossa fabricação né galera Não pode parar a nossa fabricação, beleza Vamos fazer a nossa fogueirinha logo aqui Depois eu vou guardar os itens ali, beleza Vamos construir a fogueirinha aí, show Vamos guardar aqui pra gente não Não se embolar na parada tá galera Não se embolar na parada Isso aí, a gente vai projetando a nossa base aí de boa Vamos guardando aqui, vamos guardar a pedra aqui ó Tem um pedregulho ali, mas é por causa daquela parada Vamos guardar isso aqui Essa plaquinha de ferro a gente guarda ali né galera Depois a gente vê se a gente vai pegar mais tá Guardar a plaquinha de ferro, a lâmpada Vamos guardar aqui as paradas aqui Senão a gente vai ficar perdendo tempo aqui tá galera Vamos ficar perdendo tempo aqui E vamos botar pra construir a nossa fogueirinha aqui ó galera Vamos botar ela pra construir aqui ó Do lado da outra Ah não tá Ah não tá indo não o zoom tá galera Aqui ó, do lado da outra aqui ó Vou botar a fogueirinha aqui, show Show de bola, vamos lá na fogueira lá Vamos ver que a gente consegue ir na fogueira lá A gente dá pra fazer uns carvãozinhos aqui hein galera Dá pra fazer uns carvãozinhos aqui ó Projeto ó Dá pra gente fazer um chá Fazer uma cenoura Carvão Vamos fazer um carvão galera Vamos fazer um carvão pra gente poder ficar bolado aqui Porque o carvão vai ajudar a gente demais Na nossa Vamos pegar tudo aqui galera Que eu não verifiquei lá como é que tá Vamos já vai botando aqui Galera, isso daqui é vídeo pra iniciante tá Se você curte o canal Beleza, assiste Mas pô, não critica não se você já for Já for da antiga aí tá galera Que eu tô começando a nossa conta aqui do zero aqui Pra poder ficar igual Todo mundo né galera Todo mundo Porque eu só vejo os YouTube aí Não é criticando os YouTube não Pelo amor de Deus Postando Mais as paradas de quem Sabe muito do jogo né galera Quem sabe muito do jogo aí Já viu né Então vamos explorar Quem sabe pouco do jogo Pra ficar a parada top né galera Vai ficar a parada top Essa parada aqui a gente vai guardar aqui Pra fazer nosso Ó galera, tá vendo aí ó Beleza ó Duas paradinhas aqui de De cobre De cobre não De alumínio Tá Tá bonito aqui ó Vamos jogar pra cá E a parada de alumínio galera Vamos jogar pra cá Pra cá hein galera Vamos jogar pra cá Eu não vou utilizar o alumínio agora galera Por que Eu não vou utilizar o alumínio agora Porque tem coisas pra gente fazer ainda tá Vamos ver o que a gente consegue fazer mais aqui ó Beleza Vamos ver aqui ó Essa bancada aqui a gente tem Nós temos essa Essa bancada aqui ó Vamos ver aqui Forna a gente tem A bancada tem Beleza A casinha do cachorro nós temos Temos esses dois aqui Isso aqui a gente não tem galera Isso aqui ó A gente tem que fazer essa parada aqui A máquina de costura nós temos Vou fazer isso aqui Depois eu vou fazer o leite cirúrgico Tá galera Tábua Corda e pedra Então vamos lá Vamos lá Depois tem que ajeitar ali galera A gente tava ajeitando a parada ali Vamos ver ó Vamos ver se essa tábua aqui vai dar né Peguei tudo Tábua dá galera Tábua dá Pega aí Soca pra lá Beleza Pedra Tá meio embaralhada aqui Mas eu sei onde tá as paradas Tá Reparou aí que eu sei onde tá as paradas aí Beleza Vamos botar aqui pra construir uma só Uma só tá Uma só por enquanto Beleza Já que a gente só tem a paradinha ali E aqui galera Essa parada aqui de oficina A bancada de oficina a gente tem já Beleza Isso aqui ó Leite cirúrgico Caraca Coisa pra caraca do leite cirúrgico A gente precisa pegar isso aqui ó O leite cirúrgico não vai dar pra fazer agora Eu vou ter que ver o que eu consigo com placa Plástico tá Como é que eu faço essa parada aqui na verdade é plástico Pra poder fazer o nosso leite cirúrgico Isso aqui é o coisa a gente faz depois De boa Vamos montar nossa paradinha ali ó galera Vamos montar nossa paradinha ali Beleza E ela cabe até ali no meio da Ela cabe aqui Cabe Então vamos botar aqui ó Vamos botar tudo aqui fora aqui ó Show Show de bola Vamos nela lá Vamos ver que a gente consegue nela lá Que eu não lembro tá galera Eu não lembro mesmo Entendeu Tubarão é meio esquecido essas paradas aí ó Projeto aqui é só de carne Na verdade isso aqui não vai ser interessante Porque A gente tem nossos Nossos dog aqui tá galera Nossos dogs Beleza Vamos ver aqui como é que tá a parada aqui de De carne aqui ó Um biscoitinho aqui acabou Vamos ver aqui Vamos ver um biscoito aqui ó Ver como é que funciona esse biscoito aqui ó Cadê Vamos dividir aqui ó Vamos dividir aqui ó Vamos dividir aqui Vamos ver aqui ó Como é que se diz ó Contém todos os ingredientes Porra é essa Toma Moleque Vamos ver aqui ó Contém todos os ingredientes E microelementos necessários Para sua Uma dieta saudável Para seu mascote Ah então Então esse daqui não tem nada a ver Com aquela parada ali não Tá galera Não tem nada a ver com aquela parada ali não Beleza Com quantos cupons nós temos aqui galera É topzera demais né É topzera demais Beleza Então vamos lá Vamos ver como é que ficou aqui ó É Tá bonito Eu vou botar as paradas todas Para fazer ali de 10 em 10 minutos Para poder ficar top Vamos guardar isso aqui Beleza Show Pedra aqui ó Pedra aqui que a gente vai estar fazendo A nossa base Pega aí ó Beleza Show de bola Galera Eu vou preencher toda a base aqui Nível 2 E depois eu vou começar a fazer Um escofre Bolado aí Com vocês aí tá Aqui tá a máquina de costura aqui Vamos botar as paradas aqui Galera Vocês não podem parar a fabricação Não pode tá Vocês tem que se ligar aí ó Na ideia que o tubo está passando aí Não para A fabricação de vocês Beleza Então vamos colocar essa parada aqui Vamos jogar para cá Achou Cura a gente já tem bastante né Cura já tem bastante aqui Vamos colocar aqui para fazer aqui ó Aqui dá para fazer o que? Aqui dá para fazer essa parada Esse pano aqui Esse pano também tem bastante Entendeu? Tem bastante de boa Vamos pegar aqui ó Vamos pegar aqui Vamos colocar lá galera Vamos colocar para fazer lá ó Vamos colocar para fazer Isso aí ó garoto ó Ó que bonito Show Ó Quanto já tem de carvão Carvão é rapidinho galera Carvão é rapidinho Beleza O que a gente vai fazer agora Nosso projeto agora vai ser A máquina Essa máquina aqui é a mais importante do jogo Hoje Tá? Hoje ela é a mais importante Então Aqui ó Vamos até jogar mais uma coisinha aqui para ela Aqui ó Show Vai ó Tá subindo Sobe um pouquinho né galera Sobe um pouquinho Mas tem umas paradinhas que vai subir demais Beleza? Tem umas paradas de cachorro aqui Topzera demais Beleza? Isso aí galera Isso aí O vídeo era mais para a gente poder Tá dando uma mudada aqui Na nossa cachanga aqui Construindo os hitos Tudo aqui eu vou jogar lá ó Tudo eu vou jogar naquela máquina lá Porque a gente não vai eliminar nada Vai eliminar mais nada aqui ó galera Vamos jogar essa parada para lá Vamos fazer o seguinte É Vamos jogar essa lata para lá galera Que a gente não vai eliminar mais nada Apesar disso que ele precisa de prego né galera Precisa de fazer prego Vamos ver aqui como é que a gente faz prego aqui ó Prego uma chapa dessa daqui Faz dois pregos E uma dessa faz Ah moleque Então vamos lá Vamos lá Vamos fazer uma paradinha aqui Eu vou botar uns pregos para fazer aqui Porque a gente precisa Beleza Cadê? Vamos botar quatro paradinhas Dessa aqui A gente vai fazer oito Prego a gente tem aqui né A gente vai fazer Vamos fazer a chapa primeiro Galera Vamos fazer a chapa primeiro Com esses ferro aqui ó Cadê? Vamos pegar mais ferro aqui ó Show Vamos botar logo tudo para fazer lá galera Vamos botar tudo para fazer lá e E vamos que vamos Beleza? Ó Vamos dividir aqui ó Dividir Joga para cá Dividir Joga para cá Que aí faz de boa Vai dar uma quantidade legal de chapa tá? O alumínio aqui ó Beleza ó Tá vendo? Vocês estão vendo que eu estou produzindo tá galera A gente não pode parar a nossa parada aqui Beleza? Vamos na bancada aqui de Vamos jogar mais lata aqui Beleza? Show de bola O prego a gente faz fácil Vamos guardar as paradas ali ó Vamos guardar as paradas aqui ó Ah não Aqui a gente tem que guardar tudo aqui ó Já temos uma quantidade legal tá? Já temos uma quantidade legal ali Para quem está começando Isso é top tá galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Boa Boa Tchau Tchau Obrigado.